Bom, pessoal, então enviei para o meu e-mail, você está vendo ali o espelhado, vou baixar ele agora, para você ver em tempo real, vou esperar isso, vou instalar, isso pode levar algum tempinho, apertar, é rápido, abrir, agora perceba, essa foto realmente não ficou a melhor do mundo, mas agora o nosso aplicativo já vai carregar tranquilo, funcionando, beleza, tá, então, enquanto profissionais em Uberlândia, como funciona, aqui eu vou escolher o eletricista, então, beleza, está vendo que está totalmente no formato de aplicativo, vou clicar aqui no menuzinho, ótimo, vou clicar aqui no perfil do Fábio, então, ele está indo, está lento, principalmente por causa do espelhamento, já te expliquei isso, então, tudo certo, então, agora você já tem um aplicativo, o que é que você precisa? Você precisa pegar agora essa APK e subir nas lojas para que fique disponível, nesse caso, essa APK que a gente criou foi para a parte de Android, então, a partir do próximo vídeo, eu vou fazer o meu cadastro na Google Play Store, para a gente depois poder subir a APK lá.